Uhul, é um negão dançar, moleque, segura o bagulho Caralho, como é que o cara faz isso? Vai lá, moleque, manda um break aí Aí sim, hein Ó, mas o Papai Noel é um balão? Mas que merda é essa, pelo amor de Deus Que coisa absurda Caralho, que horror, mano Galera, esse é o Python, também joga de uma forma que vocês não conhecem Ah, que oculto que você vai colocar isso Se eu não vou Quer fuder com o batalhão? A bola, moleque Tem um cara ali no outro prédio, meu Deus, socorro Cadê o baú, mano? Quebraram os baú tudo Eu tô sem arma, eu quero uma arma, cadê? Ah, eu não sei Opa, beleza, beleza, beleza Eu tô com uma 12, tô com uma 12, tô com 5 munição Quem que eu devo matar? Não, não, não é nós não, vem pra cá, vem pra cá Aqui, pai, aqui é a munição, pai Vem pra cá, o Igor é o... Eu não quero munição de bazuca, eu quero munição de... Essa munição, pai Oi Caraca, cadê, cadê, cadê? O cachorro tava tendo um treco aqui, mano Cadê, mano? Eu quero caçar eles Nossa, vai até o chacal, até Porra, pai, tá mandando mal, pai Agora é lá em cima Ah, foi Porra, eu Ah Ah, vocês são muito ruins, cara Ah, você é pior ainda Faz 24 horas de live dessa porra e tá aí morrendo Que merda, hein Mano, eu só sei de uma coisa Eu achei uma 12 Achei uma 12, achei um bagulho azul Que eu não sei pra que que é É o colete, se pá É um pote azul redondo? É É o colete Você usa ele como colete Como que eu faço pra usar ele? Você vê lá onde tá ali do teu lado direito ali embaixo É onde tá esse potezinho Aí você aperta o número que tal Potezinho É, tá bom Duas horas depois Ô, Ico, tu não tomou o coletezinho ainda Não, como é que eu tomo mesmo? Meu Deus Opa, eu tô vendo um cara, tô vendo um cara Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu vou pegar esse safado Eu vou pegar esse safado Eu vou pegar esse safado Eu vou morrer que travou tudo Travou, travou Essa porra Ô, ele tem armadilha, mano Ele tem umas armas maneiras aqui Pega aqui, gente Tem um lootzinho show aqui, ó Ganhei pra vocês Morreu todo mundo Você é burro, cara Que loucura Caralho, eu tô Eu tô Que que eu fiz? Que que eu tava fazendo? Ah Ah É isso Moleco, eu tô vivo Um ou eu levo? Um ou eu levo? Quer saber não Olha lá, ó Aquele lá mesmo Tem quatro e cinco aí Quatro e cinco aí Aí, Igor Só sobrou o lugar Aí, Igor Vem mais Leveu o meu Leveu o meu Leveu o meu Leveu o meu, cuzão Dá pra mim te reviver? Cadê você? Ah, tá Vou te reviver Que não vai ganhar esse negócio, mano Vamos ser melhor que o pai nessa bagaça Opa, derrubei Ah, não Não derrubei, não Que merda, hein Não derruba, não Ele deu Dá pra baixar? Como é que é baixa? Oi, Igor Anda com eles Tá longeão Sim, eu tô vindo Tiro pra cá Eu quero pegar esses caras que tá aqui Caralho, maluco é brabo Tá, tá Aí, ó Ah, tava de 12 O bicho é ruim, mano Cê é louco, tio Nossa, mas o bicho é ruim, mano Caraca, mano Não, não Vou te sinal o bug Vem cá, Igor Vem cá, vem aqui na TV, né TV Vem cá, vem cá, vem cá Ó, fica aqui na frente Daqui do sofá Assim aí que cê baixa Uhum Isso Agora vai, toma Toma, toma Isso Delícia, cara Tô morrendo de rir Vou fazer um sorrisinho Quando minha namorada tá séria Demais Eu falo pra ela dar um sorrisinho Ela faz assim, ó Vai ver no vídeo É triste, mano Dá até medo Ó, moleque Eu tô voando de novo Que, ó, ó O que que aconteceu? Ó, namorada Dá uma arma aí, tio Ô, chacal Dá uma arma aí Eu tô sem arma, nego Eu posso te dar isso aqui, ó Isso é o próximo Tá aqui no pai isso aí Que buga também o mapa Que que é isso? Tá aqui isso aí no pai Que vai bugar o mapa Tá bom Cadê o pai? Cadê o pai? Ah, vem cá, pai Eu quero até ter só um negócio em tu agora Não, 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 não Nossa, o chacal tem um bundão, mano Que demais Você errou Ah, tá aqui no negócio no pai Mas não deu certo, não Ah, quebrou o troço, mano Ah Ah, essa arma eu já tenho Eu quero munição agora Dá uma munição aí, rapaz Eu quero munição Pra que agredir? Ai, que sacada Não, chacal Vai tacar nada aqui Vai, cara Me levanta aí Eu tô te levantando Se você ficar quieto Opa, opa, opa É meu, eu vi primeiro Eu vi primeiro Achei Uma pistola Que merda, hein É que tá aqui aí igual É verde, nego Uh, coisa verde é boa, hein Tô testando, pai Boca de sino Vem cá, pai Não, não, não Vai testar no inimigo, entendeu? Vai testar no inimigo Vou parar Vou parar Ô, pai, não é esse sniper aí Eu sou melhor que tu Tem que rir pra não chorar Eu quero alguma coisa pra me rir lá Como é que eu jogo as armas fora? Tem muita arma aqui Ah, é um choque, socorro Se eu tivesse gravando isso aqui agora, mano Eu ia fazer uma edição da hora Por quê? Você foi engraçado Na minha tela correndo Legal Já tem visão deles, pai Estou vendo Eu vou matá-los Calma aí Vou pegar, vou pegar Ai, meu Deus Ai, meu pai Falta 10 Ai, ai, ai Passou um vulto aqui Cuidado, cuidado Tão atirando Vou chegar onde? Posição, posição Seu safado Eu sei que foi você Ali, 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 ali Eu vou pegar esse cara, mano Não quero nem saber Eu tô vendo Eu tô vendo Tá lá em cima Tá lá em cima Eu tenho granada Não, não tem granada Meu amigo Caraca, o jacão Caiu Vai, pai, vai, pai Pega ele Ah, pai Mandou mal, pai Vai pra lá, meu caramba Vai, meu querido Não me mata, não Foi pro céu Uh, mano Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Deixa aquele like Se você gostou Eu vou deixar uma meta De 1500 likes Se você quer mais Fortnite Eu sempre deixo meta Quando eu trago um jogo novo Então eu tô tentando Dar uma variada aqui Não trazer só Rainbow Six Ou trazer outros jogos também O próximo vídeo deve ser de pub Eu vejo muita gente cobrando Se você quer mais Fortnite Deixa seu like Compartilha com seus amigos Para ajudar na divulgação E quem sabe o próximo Eu faço no PS4 Esse foi no PC O próximo pode ser no PS4 E eu agora Todo vídeo Vou tentar mandar um salve Para os 5 últimos Que comentaram nos vídeos Então eu vou tentar Vou mandar um salve aqui Para os 5 últimos Que comentaram No vídeo de um rembourses Anterior Não esquece de deixar Seu comentário aí Pedindo seu salve Que eu vou mandar No próximo vídeo Para os 5 últimos Que comentar Beleza Até o momento Que eu gravo o vídeo Salve aí para Rafael Valker Victor Olavo Koala Gangster ANM God E o André Carvalho Tamo juntos Seus lindos Muito obrigado Vocês que comentaram aí Não esquece de deixar o likeão E seu comentário Para ganhar salve No próximo vídeo Beleza E não esquece Se inscrever no canal do pai Ele sempre faz vídeo Você que gosta de Fortnite Os vídeos de Fortnite Eu vou gravar mais com ele No console E talvez eu chamo Os inscritos para jogar Porque eu não conheço Muita gente no console Que joga Fortnite Então o canal dele Está na descrição E nessa bolinha Aqui assim Beleza Tamo junto Vou nessa